Sem oração não se espera uma vida espiritual abundante. Bom dia, eu sou o pastor Arlindo. Hoje está um ar lindo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a tua mente, guarde o teu coração e guarde a tua alma. Em Cristo Jesus. Trago uma palavra da parte de Deus que pode nortear a tua vida de uma forma extraordinária. Vamos ler em Jeremias, no capítulo 29, verso 11 a seguir. Verso 11 ao verso 14, na parte A. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarde de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Só até aí. O que significa buscar o Senhor? Buscar o Senhor significa voltar-se do pecado e buscar abrigo debaixo das asas do Criador. E não apenas para tentar escapar das consequências do erro, mas para deleitar-se em Deus. Mas para fazer a vontade de Deus, que é a fonte da vida. Porque só nele, só em Cristo há redenção. Porque só nele há esperança. Só nele encontramos o verdadeiro socorro. E mais, só há vida, irmão, quando nós voltamos para Deus em obediência e submissão. O caminho da desobediência é a estrada da morte. Mas na rota da obediência está uma vida abundante. Buscar a Deus é viver. Pois o buscar a Deus é achá-lo. E isso só acontece por meio de uma vida de oração. A prática da oração é um esforço. Mas a palavra de Deus nos diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Está escrito lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 12. Há um conjunto de detalhes que significa esforço. Exemplos. A confiança em Cristo significa esforço. A perseverança, a santificação, por aí vai. Que é o desenvolvimento na vida espiritual. Eu já te cumprimentei dizendo que, Sem oração, não se espera uma vida espiritual abundante. Sem oração, não se espera uma vida em santidade. Esperamos uma resposta certa quando levamos a vida espiritual a sério. Está escrito em livro de Tiago, no capítulo 4, verso 3. Davi pedem e não recebem porque pedis mal para gastar em seus prazeres carnais. Davi pediu a Deus um coração puro. Davi pediu um espírito cheio de fidelidade. No Salmo 51, no verso 10, pediu Davi, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi tinha seu coração contrito, apesar dos seus erros. Mas Davi tinha um coração confundido e isso Deus não despreza. Tenha uma boa comunhão com Deus. Busque isso na sua vida, através da oração. Confie em Cristo. Um forte abraço. Eu volto querendo Deus.